Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Spider-Man Remastered, vamos dar continuidade, vamos dar continuidade nessa jornada, eu tô aqui no menu, porque hoje eu vou começar a live aqui, o jogo entra muito rápido graças ao CCD da nova geração, então, então, bora que bora galera, estamos no momento mais crítico do jogo, eu acho que eu estou jogando no modo desempenho, e aqui pra série a gente tá trazendo o modo fidelidade, priorizando os gráficos e realmente demora um pouquinho pra acostumar, né, demora um pouquinho pra acostumar com 30 fps, porém, o aumento na resolução, então, a melhoria na nitidez da imagem é absurda, né, deixa eu desbloquear essa torre de vigilância, e vamos lá, é igual eu falo, cara, a minha TV é uma TV muito ruim, ela é uma TV HD, ou seja, 720p, que roda o console fazendo um upscale, né, que é forçando uma melhoria pra 1080p, ou seja, nem full HD ela é, e mesmo assim, esse jogo, você vê uma diferença gritante nos aspectos gráficos entre o modo desempenho e o modo fidelidade. Pô, juro, eu sou apaixonado nessa referência aqui, tá, esse aqui pra mim é a melhor mochila do Homem-Aranha, que é simplesmente o cartão da Nelson e Murdoch, que é o escritório de advocacia de quem? Do Demolidor, né, cara, eu sou muito fã do Demolidor, né, pra quem não sabe o Demolidor, é aquele herói que ele, quando ele era criança, ele acabou entrando em contato com produtos químicos e ficou cego e tudo mais, e aí ele perdeu a visão, mas aguçou todos os outros sentidos e tudo mais, e aí ele é um vigilante à noite, de manhã ele é um advogado, ele apareceu no último filme do MCU, do último Spider-Man, mas ele também tem uma série maravilhosa, que era da Netflix, inclusive recentemente saiu rumores de que essa série vai ser refeita, e assim, eu gosto muito desse personagem, pra mim ele é um dos melhores personagens da Marvel, e pô, isso aqui é genial, cara, um cara cego me deu esse cartão, caso o Spider-Man precisasse de advocacia, mas se ele era cego, como ele sabia que eu era Spider-Man, genial, né, porque mesmo sendo cego, o Demolidor enxerga muito melhor que a gente, né. Mas vamos lá, é, bom, vamos ver. Aconteceu, meu povo, os leões saíram da jaula, é claro que os leões são os lunáticos que fugiram da ilha Riker, e eles estão indo pegar vocês, graças ao Spider-Man, que atraiu os psicopatas à nossa cidade como mariposas ao fundo, e estavam todos enfiados bem na costa de Manhattan, se alguém tivesse avisado como essa é uma péssima ideia, espera, eu avisei, então me escutem bem, tranquem as portas, preparem-se com todo tipo de arma que conseguirem, agora é cada homem, mulher e criança por si, e dizem que a arma de destruição e massa-bafo do diabo foi roubada de novo, tem um pressentimento terrível de que tudo só vai piorar. É isso aí, dessa vez eu concordo, tá, dessa vez eu não acho que ele forçou muito não. Bacana, então vamos lá, então como eu tava falando, cara, mesmo você jogando esse jogo numa TV antigona e bem ruim, você sente a diferença nítida no visual dele entre o modo fidelidade e o modo desempenho, porque geralmente tem alguns jogos que você só vai sentir a diferença se você tiver uma TV 4K ou uma TV com uma resolução bem alta entre o modo desempenho e o modo fidelidade, mas aqui não, aqui é nítido que algumas coisas ficam bem mais bonitas, sabe, reflexo, sombra, iluminação, fumaça, cor... E o 30 FPS é algo que você acostuma depois de um tempinho, então essa série aqui a gente vai terminar no modo fidelidade, e aí o Miles Morales vamos ver, né. Achei que podiam precisar, senhor. Você não tem ideia, nunca vi nada como esse tal de bafo do diabo, os peritos estão sofrendo para analisar. As notícias dizem que foi aqui que o Otto liberou o bafo do diabo, deve ter algum resíduo que eu possa rastrear. Olha aí, ó, estamos em um dos locais mais famosos de todo mundo, né. A Times Square, é o pior momento possível para eu tirar a foto da Times Square, mas vamos tirar. E é por isso que o Jonah me pagava bem. Times Square, vamos lá. Cara, eu quero muito ver quando vai chegar o momento que o Peter vai confrontar o Otto, todo mundo, cara, juro. Norman Osborn, é o melhor prefeito para melhor Nova York. Hum, tem um resíduo nessa placa. Talvez eu possa isolar. Vamos lá, vamos lá para o minigame. Sequência líder rica em AT, parece promissor. Cara, esse minigame aqui, para platinar esse jogo, esse minigame é chato, hein, mano. Ai, que agonia. Calma aí. CPF 1 modificada da Oscorp, definitivamente bafo do diabo. Acho que agora eu posso rastrear o caminho da dispersão. Não, cara, não tem como. O Playstation 5 é uma máquina e os jogos nele estão muito lindos, cara. Mano, eu estou rodando esse jogo numa TV de resolução HD, com painel LCD, tá ligado? E esse jogo fica muito lindo, mano. Fica muito lindo. Se você jogar isso aqui numa TV de tubo, vai ser absurdo. Esse jogo no PS4 já era um absurdo, né, mano? A gente tem que achar o rastro certo. Será que a gente vai bater de primeiro o rastro certo? O rastro entra nesses vãos. O que o Otto estava fazendo aqui? Deve ter alguma porta ou um alçapão por aqui. Nossa, que coisa fúnebre. Deve ter um jeito de acender as luzes. Opa, isso aqui é... Isso aqui são aquelas espadas que o Senhor Negativo usa, ó. As máscaras dos demônios. Aqui, ó. O traje dos vilões, ó. Isso aqui eu acho que é do Viltree. Nossa, desculpa. Me perdão, cara. Perdão. Eu fui pelo jogo e acabei falando em inglês. Electro. Tá, temos que ligar aqui. Provavelmente é isso aqui, ó. E haja luz. Nossa. O Otto estava usando isso aqui como base? O caos da prisão teria sido a distração perfeita para vir para cá. Estão taxando ele de corrupto, mentiroso, ó lá. Norma. Parece que eu não passo um dia sem ver o rosto dele. Ele sorri para as câmeras, recebe honrarias e mantém a bota esmagando meu pescoço. Por que ninguém mais vê como ele é egoísta e irresponsável e perverso? Se pudessem ver o Norman que eu conheço. O homem por trás da máscara. Parece que o Otto está procurando pontos fracos na tecnologia da Sable. É, é claro que o Norman, ele está trabalhando com a Sable, né? E o Otto está contra eles também. Oi, velho Rino. Meu segundo russo favorito. Olha lá o Rino, ó. Rino, para quem não sabe, é um cara da mafia russa, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Traficante russo, algo assim. E aí ele fica dentro de uma armadura de rinoceronte, né? Na verdade tem várias formas do Rino, né? Essa é a forma mais realista. Tem a versão do Rino que é literalmente um homem rinoceronte, né? É tipo, de verdade, tá ligado? O Otto desenvolveu um corrosivo para libertar o Rino do traje. Certa agência governamental passou anos tentando e falhando nisso. E o Otto levou só alguns dias. Perfeito, ó. Foi assim que ele conseguiu conquistar o Rino. Conseguindo tirar o cara do traje. Pelo visto, o Otto gravou mensagens para a equipe. Alexei, eu acompanho sua carreira com grande interesse. O mundo te vê como um tolo simplório. Eu o vejo como um guerreiro com um coração de poeta. Eu sei que você deseja ser livre do traje de combate a que está preso. Me ajude a atingir o meu objetivo. E a liberdade será sua. Mac Gargan, vulgo Scorpion, vulgo Louco, Mac Doido. O Scorpion está ajudando o Otto em troca de uma ficha limpa. Antecedentes criminais e dívidas de apostas vão sumir. É raro eu admitir isso, Sr. Gargan. Eliminar suas dívidas foi mais difícil do que eu previa. Você se envolveu com indivíduos exigentes. Mas quando o serviço no reservatório estiver concluído, suas pendências financeiras também estarão. Otto Octavius não é nada menos que persistente. Velho Vulture. Já me enrolei com ele mais que qualquer outro. A fonte de energia das asas do Vulture causou um câncer de medula espinhal. E o Otto está fazendo um tratamento experimental para ele. Edrian, que amarga ironia suas asas milagrosas trazerem tal horror ao seu corpo. Por sorte, agora você trabalha para mim. Quando o nosso trabalho estiver feito, o tratamento que eu desenvolvi irá curar você. Você não abandonará o mundo mortal ainda, meu amigo. Electro. Esse é um curto-circuito. O maior sonho do Electro é virar energia pura. O doutor conseguiu modificar o colete dele para chegar um pouco mais perto desse objetivo. Max, quando você me revelou seu sonho, pensei que fosse maluco. Energia pura. Mas quando mergulhei no problema, eu descobri um meio de alcançar ambos os nossos objetivos. Eu prometo que quando terminarmos, você será energia pura. Ou chegará tão perto que a diferença será irrelevante. O que é isso agora? O Otto deve ter usado esse mapa para planejar, mas está em branco. A não ser que eu não esteja vendo. Lâmpada UV. Hum, não deu certo. Deve ter um jeito de acender aquela luz. O Otto mandou vilões destruírem propriedades da Oscorp pela cidade. Ele está tentando destruir o Império do Norman pouco a pouco. O Electro vai desativar as usinas da Oscorp. Faz sentido. O que o Vulture está fazendo na Times Square? Não posso baixar a guarda. O Rhino vai atacar as propriedades da Oscorp na costa. Quem é o primeiro alvo? E por quê? Parece que o último estágio do plano é um ataque direto na Oscorp. E provavelmente é o Norman. O Scorpion deve estar tentando envenenar o reservatório da cidade. Outra propriedade da Oscorp. Vixe, ainda não está na hora de sair, não. Achei que a gente já podia ir embora, que a gente já descobriu o plano de todos os vilões. O Lee está atrás do Antissouro do Bafo do Diabo, com uma coisa chamada Ícaros. E agora? Finalizou aqui. Ícaros, é isso. Opa. Olá, Spider-Man. Nunca nos apresentamos direito? Eu sou o... Oh, tu, Octavius. Não existe Ícaros, né? Não. Marty não precisa de ajuda para conseguir o Antissouro. Ícaros foi só um truque para atrair você. Me atrair? Quero uma carona! É tão bom trabalhar para um homem como Octavius. Tem um plano B para o plano B. MJ, oi! Peach? Você está bem? O que foi? É só o trânsito. Olha, o Lee vai atrás do Antissouro. Temos que achar o laboratório do Bafo do Diabo antes dele. Estou procurando agora. Estou olhando todos os alvarás da cidade. Se o laboratório tiver registro, eu encontro. Que ótimo! Tá bom! Até depois, MJ! Deu errado? Enfraqueceu ele. Hora do plano B. Zé! Trabalho em equipe é lindo, né? Ajuda a atingir aqueles objetivos inatingíveis, como matar o Spider-Man. Isso foi quase bonitinho, Electro. Você cresceu muito na prisão, hein? Ok. Errou! Errou feio! Errou rude! Desculpa, acho que me empolguei. Eu tenho que chegar perto e fazer um estrago. Eu posso derrubar ele se eu acertar o transformador com a minha teia. Eu tenho que trabalhar com a minha teia. Eu quero isso. Me deem que eu queria... Porém. V, é com você! Ei, Adrian, sou eu, o Spider-Man! Do que você tá falando? Ninguém entende as minhas piadas. Nossa velha rixa, acaba hoje, inseto! Rixa? Eu achei que a gente tinha uma troca saudável! Nossa, eu entendi tudo errado na relação. Ai, batedor! Ele tá em guarda, tem o que atordoar ou surpreender? Faz sua sorte! Spider-Man! Eu vou quebrar você! Você entendeu! Entendeu minha piada! Eu tô tão feliz que eu quase pararia de lutar! Quase! Sinceramente, eu gostava mais quando vocês eram solitários. Incrível, que é possível com trabalho em equipe, né? O vigor da sua juventude, a sabedoria da experiência, é uma ótima combinação! Como óleo e água, claro! Nem chegou perto, Max! Como sempre! Na próxima, eu te pego! Um pouco ansioso aí, Electro, mas não corre tomando! aja para você! Flavio, Foundry! Todos vocês aparecem! Você deve ter mounted ao longo da falta de vozes. Há de축, Ventura, vamos! O que é isso? Ele não tem a menor chance! É! É, a gente consegue! De novo, odeio ser pessimista, mas acho que vocês não estão avaliando a situação direito. Um já era, falta um. Quantas vezes já tivemos essa dança, Adrian? Dez, vinte... Vezes demais! Hoje vai ser sua última falsa! Você não vai fazer mais isso! O que houve? O Electro tá de castigo. Spider-Man, eu imagino. Se você se importasse com essa cidade, me ajudaria a expor o Osborn como o criminoso que ele é. Matando pessoas inocentes? Eu teria restaurado a energia. Você é doente, precisa de ajuda. Eu já tenho muita ajuda. E nós não vamos parar até o Norman ter o que ele merece. Odeio quando eles se juntam. Só preciso... tomar um fôlego. É, eu já falei o quão bom eu acho esses pequenos detalhes... Ah, deixa eu terminar aí. Yuri, Vulture e Electro já foram. Faltam quatro. Eu vi. Reparei também que um terraço explodiu na Times Square. Por acaso, não teria relação, né? Você é muito detalhista. Era a base do Octavius. Ele tá usando os vilões pra derrubar a Oscar. O Vulture e o Electro iam atacar usinas. O Scorpion vai atacar o tratamento de água. Não sei do Rhino ainda, mas é algo na costa. Já é o suficiente pra começar. E você vai atrás do Scorpion? É. A cidade já tá no limite. Se ficar sem água limpa, talvez não tenha volta. Eu aviso quando tiver algum progresso. É um bom plano. Bom, vamos lá. Atrás do Scorpion agora já foi o... O Abutre e o Electro. Depois o Rhino, né? Eu não falei nada ali porque, cara... Aquela batalha é bem desafiadora, sabe? E aí eu não sei se eu teria tanta facilidade. E eu tive bastante facilidade. Essa batalha aqui com o Scorpion, não vou mentir, não. E aí, Pete, você tá bem? Era isso que eu ia te perguntar. Eu tô bem. Mas você e a May estão no meio disso. Estamos ocupados. Mas as pessoas precisam de ajuda. Eu prefiro fazer alguma coisa do que ficar esperando alguém resolver, sabe? É, eu ouvi dizer. Só toma cuidado pra se proteger. Máscara e luvas. E descansa de tempo em tempo. Isso vale em dobro que... Ali é o reservatório. Mas nem sinal do Scorpion. Melhor ver mais de perto. Caramba, eu desliguei na cara do Miles. Eu falei, eu não vou chegar tão perto pro diálogo não ser cortado. Mas é isso aí. É só pra ele... Só pra ele se cuidar. O que é isso? Oi, Miles. É o Pete. Tudo bem com você e a May? Estamos ocupados. Mas as pessoas precisam de ajuda. Eu prefiro fazer alguma coisa do que ficar esperando alguém resolver, sabe? É, eu ouvi dizer. Só toma cuidado pra se proteger. Máscara e luvas. E descansa de tempo em tempo. Isso vale em dobro pra May. Ninguém consegue fazer aquela mulher descansar quando ela não quer. Mas eu vou tentar. Valeu, Miles. Manda um beijo pra May. E tomem cuidado. Se eu fosse um mercenário vestido de escorpião, onde eu estaria? Atrás de você! Eu acabaria com isso agora, mas o Octavius está pagando e ele quer te torturar. O que eu respeito. Haha! Droga! O que ele injetou em mim? Nossa! O quê? Isso? É um mar de veneno? Não pode ser. Não pode ser real. Deve ser veneno. Mas não posso me arriscar. Tenho que ir mais pra cima. E analisar o que ele injetou em mim. Bom, devo ficar seguro por um minuto. Tenho que analisar a neurotoxina. pra poder criar um antídoto. O Scorpion fez umas melhorias. É, aqui é foda, cara. Isso aqui é muito Batman Arcanite, que tem uma parte que o espantalho... O espantalho joga um gás lá em Gotham City e a gente não pode chegar perto do chão. Preciso criar um antídoto rápido. Primeiro eu preciso de um esteroide natural. Extrato de planta e clipe da alba deve servir. Tem uma estufa da ESU aqui perto. Espero que esteja a época. A estufa é ali. Deve ter clipe da alba dentro da estufa. Isso é real? Ou é a minha mente? Pode ser os dois. Doutor? Isso são só as alucinações piorando. Você aguenta isso. Doutor? Você parece... Como antes da interface neural afetar a minha mente... Minhas obsessões sempre existiram. Mas a interface permitiu que elas me dominassem. Tenho que consertar isso. Consertar você. De algum jeito. Ah, Peter. Sempre tentando abraçar a responsabilidade, mesmo quando não há... Me desculpa, doutor. Me desculpa. Tá, tá. Você sente muito. Mas ainda assim deixou acontecer. Me fez questionar uma verdade. Isso aqui é a cabeça do Peter achando que ele é culpado, né? Se eu fosse tão importante pra você... Pô, nunca que o Peter Parker é culpado pelo que... Pelo que o Octavius fez, tá ligado? Nunca, cara. Mas nunca. Eu quero te ajudar. É a teia neural que tá afetando a sua mente. Quer dizer, a teia neural que você ajudou a criar. A dura verdade é que você fez isso. Olha que talba ali. Mas tipo assim, porra... Ele se culpa muito porque ele tem esse instinto de super-herói onde ele quer salvar todo mundo, tá ligado? Mas o Octavius foi mais um cara que, porra... Não se conteve, tá ligado? Ele pereceu e é isso aí, mano. O cara... O cara não aguentou e a ganância dominou ele. A planta vai me ajudar. Mas... Preciso de uma antitoxina pra fazer um antídoto permanente. Numa das estações de pesquisa do Harry tava desenvolvendo uma atropina sintética. Eu tenho que ir lá rápido. Caudas de escorpião gigantes. Que lindo. Valeu, cérebro. Como tá, Spider? O pânico tá espalhando pelo seu corpo. Scorpion? Como você conseguiu esse número? Sempre pergunta as coisas menos interessantes. Não é como eu tô te ligando e sim se eu tô te ligando. Talvez sejam só os gritos desesperados do seu cérebro morrendo. Real ou não, quando eu curar esse veneno, vou atrás de você, Mac. Grandes palavras do insetinho. Divirta-se perseguindo ilusões. Real nem quero saber o que o Freud diria disso. A estação de pesquisa é ali. Preciso da atropina. A atropina tá logo ali. A atropina sumiu. De novo não. Tarde demais. Assim como foi tarde demais pra me ajudar. Você não é assim, doutor! Claro que sou! Deu lado que a alta sociedade julgava inconveniente. As partes que foram suprimidas. Mas você ajudou a me libertar das amarras! Me desculpa. Eu vou dar um jeito de te ajudar. Me desculpa. Eu vou dar um jeito de te ajudar. Eu juro! Pare de se iludir. Você não ajuda ninguém. O veneno não está em você. Você é o veneno. Todos que você toca sofrem. Para de fugir de mim! Me deixa tentar! Me desculpa! Não quero nada de você. Você é um fracasso. Na vida. No amor. Na carreira. Você só causa dor! Não! Para! Eu não vou desistir de você! Por favor, conversa comigo! Eu posso te ajudar! É bom lembrar que tudo isso é o que o Peter está imaginando, né? Para você lidar com os outros. E prezer. Me sufocando. Claro! Minha genialidade vai brilhar por si só. Ali. A atropina! Peguei a atropina! Agora é só preparar o antídoto. Pelo visto eu vou voltar para o laboratório Ainda entre nós E quase curado Desculpa estragar os seus planos Ah, idioso Lins Quinta Ainda tenho algumas surpresas guardadas para você A gente se vê logo, logo Com certeza Ah, tá legal Eu nem dormi Eu queria saber disso Cheguei De algum jeito Mas estou ficando sem tempo Tenho que fazer o antídoto Finalmente O laboratório é Acho que não Agora você está no meu domínio Você é igual ao Osborn Quero roubar a minha genialidade Tudo o que acontece agora é culpa sua Eu sabia Achou que eu tinha esquecido de você? Escorpion Você é real? Espera um pouco Eu vou te mostrar Quando possui meu abertura Outra alucinação Pelo menos a versão imaginária era frágil Não vai ser tão fácil Claro que vai Agora eu sei que você é o veneno que eu tenho que me distrair Manda ver Você é um lixo Você sempre vai ser só um lixo Peguei O mundo seria melhor sem você E você sabe Tenho que melhorar Vou ficar na tarefa Boa Boa Só mais alguns Todo mundo que você conhece sofre É como brigar com trolls na internet Derruba um surge outro Se eu fosse seu tio Eu também teria pulado na frente da arma A voz interior criou uma personalidade forte Olha isso Se eu fosse seu tio Eu também teria pulado na frente da arma Como que o Escorpion conheceria o Peter Parker e a história com o tio Ben? Espero que tenha sido útil Mal consigo ficar de pé Só que ela é a centrífuga que eu preciso Finalmente Tá acabando Eu tô sentindo Onde foi parar o meu traje? Acho que a descontaminação foi longe demais Acho melhor eu me vestir Bem melhor Vamos seguir em frente e esquecer que isso aconteceu Minha cabeça ainda tá bagunçada Eu tenho que me lembrar do que sobrou desse veneno no meu corpo antes de encarar os outros vilões Vamos lá, hora pra patrulhar Pô, vou dar uma crítica aqui, cara Eu não gosto dessa luta contra o Escorpion, sabe? Eu acho que eles desperdiçaram uma chance Tipo assim Não, beleza Legal essa ideia de... De a gente bater de frente com ele É alucinado porque o principal poder dele é o veneno, né? Mas, pô, sei lá Eu acho muito chato, sabe? A luta é só ficar correndo e correndo e balançando E aí a luta final É com ele de mentira, sabe? E aí MJ, posso te fazer uma pergunta de cunho ético meio espinhuda? Quando podemos desistir de um amigo? Nossa, Pete Tá falando do Otto? Tá tão óbvio assim, é? Tá, mas é compreensível Cara, meu lado generoso e idealista diria nunca Porque um verdadeiro amigo tá sempre te apoiando Mesmo quando as pessoas se perdem Mas isso que o Otto fez Eu não sei, Pete Cabe a você decidir se o Otto Octavius que conheceu ainda existe ou não Se é que já existiu Tá bom Tá bom Valeu, MJ Agora eu tenho que processar tudo isso, eu acho Qualquer coisa me liga, Pete Tô aqui pra você Outra câmera Deve ser a Black Cat Tá com ciúmes porque eu fui visitar meu outro homem? Espero que sim Mas fica tranquilo que caras malvadas não fazem meu tipo Miau Pra que tudo isso, Felícia? Você sabe que eu vou te pegar Tipo assim A luta contra o Electro e contra o Abutra eu acho geniais, tá ligado? Muito foda, tá ligado? Uma boss fight de... Uma boss fight de respeito Mas... Essa luta contra o Scorpion eu acho... Que ela é mal planejada, saca? Aqui é a central da Sable, preciso de informações sobre a situação e não... Isso aqui é o bagulho do Taskmaster? Hoje observação estabelecida, situação normal Cadê? Ah, desafio de furtividade, vamos fazer Pior que isso aqui come muito tempo Isso aqui é... Tem que derrubar todo mundo no Stealth Tenho que ser rápido e discreto Tipo, falando... Voltando àquele assunto de modo fidelidade, desempenho Por exemplo, eu já acostumei aqui com 30 FPS 30 FPS esse jogo é um... É bem feito, né? Quando você muda pra 60 Você tem a diferença brutal, né? Mas... Eu já me acostumei já com 30 FPS Pela beleza que o jogo traz, irmão Na minha opinião, vale bastante a pena Cai pro 30 FPS Quase certeza que eu vou... Que o Miles, eu... O Miles eu vou cair pra 30 também E o Spider-Man 2 Talvez também Porque o Spider-Man 2 Puta merda, vai tá muito lindo, tá ligado? Cadê o cara que tava aqui? Perigo? Tem que... Tem que analisar se eles estão seguros ou perigo Ó, o que eu vou fazer? Eu quase vi o corpo Aí a gente volta pra cá Preciso atrair esses caras pra longe daí, mano Ah, o que é isso, cara? Nossa, mano Eu só peguei uma ficha, velho Sério? Estou impressionado Mesmo assim parece que você quer me matar Ainda não Tenho muita coisa a aprender Tá bom Eu preciso ir atrás do Scorpion, mas Eu não vejo o Tia May cara a cara desde o incêndio Acho que dá pra passar rapidinho no Festa Ah, porra Nossa, eu já zerei esse jogo 3 vezes E eu tinha esquecido que tem a luta final contra o Scorpion, né? Eu viajando aqui Achando que tinha acabado Não tem, não tem Fast Travel pra lá, não? A velocidade da viagem rápida, olha isso Bizarro Bizarro E tipo assim É... Nossa, olha como esse jogo tá lindo, cara Que isso, velho Você vem me falar que não vale a pena Jogar a 30? Quer ver, ó Eu vou jogar um 60 Pra ver se a gente tem alguma diferença aqui Vamos lá Tenho que ir ao Festa falar com o Miles Cara Eu não sei dizer se vocês conseguem ver a diferença que eu vejo Mas a diferença é principalmente na cutscene, tá ligado? Qual é a situação da nossa posição em intro de novo? A diferença é principalmente nas cutscenes O 60 FPS é outra parada, é outra experiência Mas, cara A diferença é principalmente na cutscene, velho Tenho que ir ao Festa falar com o Miles Então pra mim já ganha, já, saca? Fica vendo, acho que vai ter uma cutscene Uma cutscene já, já? Bem aqui Até o Miles voltar A melhor coisa a fazer é manter todo mundo alimentado Ah, Peter Que bom te ver Como você tá? Saudável? Eu tô bem E como vai você, May? Bem Mais ocupada Ah, me deixa Epa lá Estou bem May, você não me falou uma vez Sobre aceitar que eu sou humano como todo mundo? Você e eu, Ben Mestre sem virar minhas palavras contra mim Eu tô bem, Peter Só Um pouco cansada Cadê o Miles? Ele não pode ajudar? Ah, sim Ele foi buscar suprimentos médicos do centro de apoio É incrível como a gente acaba com os antibióticos Tá bom Põe os pés pra cima um pouco Eu vou organizar o descarregamento e falar com o Miles, combinado? Combinado Me deu uma chance de cuidar da minha ferida no orgulho Parker Vai, May, eu os atende Não faça eu me preocupar com você e com a May Até parece que ia ser fácil Como é que um bando de presidiários fez isso? Parece que passou um trator explosivo aqui Não posso desistir O Festa precisa dos antibióticos Ouviu o barulho que a cabeça dele fez quando o grandão bateu nele? Tipo um inseto no para-brisa Flaft Só porque ele fez uma piada idiota sobre o terno do cara? Que denso O cara tem problema Tenho que distrair Se hackear, funciona Legal, deu certo Acho que consigo pular aquele muro Uma caixa médica naquela tenda? Talvez isso seja fácil O cara é um animal Os dois Que bom que estão do nosso Vocês dois Vem um aqui Beleza, beleza Já vai Fiquem alertas Prisioneiro escapou Tô ficando com sono Um café cairia bem Continuem a busca na área Quem tá aí? Área língua Continuando a vacuna Isso pode acabar agora É só dizer os locais e horários de entrega de materiais Mais suprimentos ali Tem que passar esses caras Eu não tenho essas informações Acredite Eu odeio ver o peito de estourar Revira meu estômago É só para... Por que esses super caras querem tanto atacar esses centros de apoio? Alguma coisa do outro Eles querem mostrar como ele é fraco E não pode proteger a cidade Parece um dramalhão Chega de que eles deixem a gente ficar com o que a gente achar Dona é ali É, acho que isso vai valer uma grana no mercado Anda, vamos continuar o serviço Tá todo mundo evitando sair Os caras da Sable falaram nos locais dos depósitos Acaba não Agora o grandão está atacando as estações sozinho O cara é uma bomba ambulante É o sangue rosso, cara Deixa ele doido Outra tenda de suprimentos Ah, cruza os dedos Kits de emergência Mas nada de antibióticos Tem que estar por aqui Tenho que evitar aquele sniper Mais suprimentos Vai, caixa, seja certa Amoxicilina Perfeito Aquele cara é bem grande Achei o trator explosivo Rota de horários para se entrega Agora E as casal Cavalheiros Peço perdão Meu colega é Deselegante Ele não entende A fina arte da persuasão Para! Eu não precisava ver isso O que foi isso? Verifique Agora Acho que ele não me viu Vou dar fora daqui Com a sua capaia E eu prometo Não te esmagar Por favor Não me veja Não me veja Cadê você? Juro Espera Espera Nossa, ele bugou Meu Deus Ele bugou aqui E agora? Ai meu Deus Eu estou preso Ai, fodeu Ele bugou aqui Para onde eu vou? Por onde eu vou? Por onde eu vou, cara? Ah, não, não Mas calma aí Calma aí Não, aí não vale Isso aí foi sacanagem Porque tipo Bugou num nível Que eu não tinha O que eu vou fazer Tá ligado? Olha lá Essa caixa aí Ele não tinha tirado Essa caixa Que ele acabou de tirar Ele não tinha tirado Então não tinha como eu passar Era impossível Ele não tinha tirado Esse item aí Saia Agora Espera Não preciso disso Vai Uou Quase Por pouco Você Está Deve estar perto da saída Chega De Jogos Onde Você Está Eita Porra Ah tá Eu tenho que sair daqui Segue Escondendo Talvez ali em cima Eu venho seguro Quando eu te achar Eu te esmago Ali Aquele contêiner Eu vou sair por ali Não adianta Se esconder Acho que eu vou por outro caminho Ele tem que liberar a abertura Aparece Aparece Vai 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 Isso é Isso é caça-pato Odeio caça-pato Eu tenho que avisar a meia Aí Deixe ele em paz Errou feio Errou feio garoto Não pode abusar das pessoas assim Que Que Assim Beleza Moleque Quadris retos Quadris retos O que ele está dizendo Daqui a pouco ele não vai dizer Você quer provar? Você quer provar? Eu tenho que melhorar o meu slogan de luta Eu tenho que melhorar o meu slogan de luta Ótimo trabalho É a cara dele mesmo Vou pra lá agora Você está bem? Cansado Mas Vou levando Nós vamos resolver isso Tenha fé Mano Tá muito longe Rapaziada Deixa eu dar um fast travel aqui Pelo amor de Nossa Não tenho coisa pra lá Vou ter que jogar pra cá Pra chegar mais perto Vamos lá Cara Eu não queria criticar isso não Mas Pra mim é um pouco difícil engolir Que um moleque de 12 anos Que é a idade do Miles mais ou menos Desmaiou a porra de um bandido De um Sei lá Um cara que estava preso Tá ligado Ou seja Um cara que tem Experiência na vida Tá ligado Ainda mais na vida Na vida bruta Com um soco Tá ligado Mas tudo bem Cada vez mais convites me alertam Que os agentes da Sable do prefeito Que deveriam nos proteger Agem cada vez mais Como um exército invasor Vamos descobrir mais detalhes Pode falar Não me deixam entrar no meu prédio Disseram que é quarentena Eu falei Tá bom Eu entro e fico aí Apontaram as armas pra mim Me expulsaram como um bandido Eu não tenho pra onde Colega isso me deixa muito chateado Eu juro que vou levar o caso Às autoridades competentes Emergências não permitem suspender Os direitos humanos Seus representantes eleitos Podem não lutar por você É aquilo cara Eu não vou ficar catando esses colecionáveis aí Porque isso aí é só pra platinar o jogo Obviamente Tem algumas coisinhas ali Igual as mochilas que a gente vasculha Mas eu já platinei esse jogo no PS4 Eu até não vejo muita necessidade De ficar gastando o nosso tempo da série aqui Que o Spider-Man 2 já tá quase lançando A gente precisa botar esse em dia Pra começar o mais ainda Então vamos só seguir a campanha Que é o importante Enfrenta alguém do seu tamanho Rino Não tem ninguém do meu tamanho Ou talvez a gente possa conversar Rino Por que você fez um grupinho Achei que fosse solitário Meio difícil Tudo na vida são meios de fim Nossa senhora Liberdade Liberdade real Sem traje Sem Rino Por que ele fica chamando o Homem-Aranha de Polk Mas e nossos bate-papos tão empolgantes nas batalhas? Ele tá bugando tudo Ai caralho Não deu Nossa ele chegou em mim muito rápido Moleque Não deu Ignora O jogo facilita né Deixando em câmera lenta Deixando em câmera lenta Beleza Rino Vamos resolver isso Não mande um bebê de 8 toneladas fazer o trabalho de um homem Vamos por um fim nisso Rapaz Rapaziada Vocês tem que aceitar Isso aqui Essa imagem ficou bacana Aí ó Não ficou tão bacana não Mas tudo bem Dá pra ter sido melhor Aqui ó Ó Ó Ó Ó Aqui ficou diferente hein Aqui ó Tem que pegar o Scorpion lá atrás também Aqui ó Aí Se essa aqui não for a thumbnail irmão Esqueça tudo tá Se isso aqui não for a thumbnail esqueça tudo tá Bora Ai meu Deus Cara o Rino tá todo bugado mano Olha lá Nossa Ah que merda Ah que merda Vocês e Octavius né Já tem um nome Os seis sombrios Meia dúzia da pesada Que tal os seis que mataram o Spider-Man e usaram o couro dele como cobertor Gargan por favor Você passa vergonha Ai Deu ruim Deu ruim O Rino vai poder ficar sem o trágico O que o Octavius te prometeu Scorpion Dinheiro Dinheiro O Cargan não tem princípio Ele luta por lucro Mentira Eu arrancaria o couro do Spider-Man de graça O dinheiro é bom Deixo de novo Cargan Vergonzoso Fudeu 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 Nossa O Rino deu um batidão Tô começando a achar que eu nem precisava estar aqui Vocês querem resolver isso sozinhos? Fudeu Na gente Coloca Fudeu Vem aqui Eu resolvo isso Ai Nossa Tomei Nossa Ok, essa batalha está muito interessante Me tira daqui Não seja homem, Gaga Se solte sozinho Foi, um foi Droga Cadê esse buçal? A gente podia parar por aqui, sabe? Eu não conto pra ninguém E deixar seu crânio intacto? Qual seria a graça? Sabe o que o Octavius vai fazer Se souber que você fracassou? Eu fracassei? Você mesmo, seu ogro O destino de união forçada deve ajudar vocês a se comportarem Beleza, Yuri, quatro já foram Só faltou o Octavius e o Lee Eu sinto que não vai ser tão fácil Mas é só metade do problema Os casos de bafo do diabo estão piorando E a Oscorp não quer disponibilizar um anti-souro Acho que estão vendo uma oportunidade de lucrar com isso Eu não esperaria nada menos do nosso querido prefeito Deixa o bafo do diabo comigo Uma pessoa ótima tá cuidando do caso Oi, Pete Chequei os bancos de dados municipais, estaduais e federais Se o laboratório de bafo do diabo existe, não tem registro O único lugar que eu consigo pensar são os arquivos pessoais do Norman Eu já chequei o computador do escritório Você tá pensando na cobertura? Tem homens da Sable no pédio todo Se me virem, outros moradores podem acabar feridos num tiroteio Eu sei, mas eu posso conseguir entrar sem notarem Eu vou lá, descubro a localização e vou embora Se algo der errado, eu te ligo pra me ajudar Tá bom É arriscado, mas temos que descobrir Espera eu chegar mais perto e pode ir Vou e tá pronta É isso aí, vambora Cara, tipo assim Aquela galerinha ali não vai conseguir desenrolar, né Eles vão precisar de ajuda policial ali Meia dúzia de policial Meia dúzia de policial pro Hino e pro Scorpion Meu Deus, a bomba tá com a minha cabeça, né Vambora 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 Em direção a Nossa, eu não tenho também aqui, cara Olha isso, essa cidade dá um caos, cara Olha isso, mano Olha isso, mano Que porra é essa, cara Electro tentando arruinar a nossa rede elétrica Vulture causando uma chuva de destruição Spider-Man atacando os dois no coração da cidade Brigando como crianças Crianças mortíferas Dando um xilique de morte e devastação Sempre me perguntam Por que essas ameaças acabam ganhando poderes incríveis? Por que não alguém como você, Jonah? Bom, eu já considerei usar a ciência avançada pra ganhar poderes Só para proteger vocês de um modo mais direto, é claro Mas depois de muita reflexão, achei melhor desistir Porque o poder corrompe Eu sou um homem do povo E quero continuar sendo parte do povo comum e trabalhador de Nova York Então só vou ajudar com o meu programa Meu império editorial e minha vasta fortuna pessoal Não precisam agradecer É o que um homem do povo faz Ah, entendi, homem do povo Beleza, MJ Eu tô a algumas quadras daí Me avisa se tiver algum problema Valeu, Pete Torce por mim Ok A cobertura do Norman é no último andar Mas o elevador tá interditado Tenho que entrar na sala de segurança pra liberar Com licença O saguão parece bem lotado Tá tudo bem? Os residentes foram solicitados A desocupar temporariamente seus apartamentos Para a Sable International Fazer uma barredura de segurança Não entendo por que tivemos que liberar o andar inteiro É porque a Sable assumiu a segurança do prédio Inspeção de rotina, segundo eles Procurando armas, bombas ou sei lá Isso tudo só pro Osborne O prefeito Osborne mora aqui mesmo? Ali é a sala de segurança Mas o guarda vai me ver se eu entrar Os residentes estão bem irritados Talvez eu possa editar eles pra criar uma distração Deixei a porcaria do inalador lá em cima Ouvi que te deixam subir se alegar circunstâncias especiais Uma emergência de saúde deve servir Jura? Vem, vamos falar com os seguranças Ei, deixem a gente subir Eu tenho uma emergência médica Ai, eu não consigo respirar Me deixem subir Por que o Osborne não tá aqui? Esse tipo de coisa nunca acontece com ele O prefeito e os amigos estão dispensados A segurança deixou um dos maiores doadores subir imediatamente Eu sabia É tudo um clube do bolinha Sacanagem Cada segundo aqui embaixo aumenta o risco de pegar aquela doença Melhor ficar bem longe do recepcionista Ele tá tossindo loucamente O quê? Eles têm que deixar a gente subir Isso deve servir Ah, merda Jerry, vem pra cá Temos um problema Deixa a gente subir Antes que todos fiquem doentes A sala de segurança tá aberta Só preciso chegar lá sem ser vista Fiquem todos calmos A Sable International está quase terminando a inspeção Foi o que você disse há uma hora Preciso dar a volta Sei que é frustrante Mas tentem lembrar A Sable está fazendo isso pela sua segurança Pela segurança do Osborne Por favor, pessoal Por favor, fiquem calmos Olá Conheço uns agentes da Sable que adorariam te conhecer Um cafezinho seria bom Gostei disso aqui Olha a Mary Jane Watson, cara Metendo choque Ele tem que virar pro outro lado Metendo choque nos caras da Sable, irmão Ela tá dando medo de Watch Dogs, cara Isso aqui é O controle do elevador é na sala de segurança Perto do agente da Sable Isso aqui é muito Watch Dogs, cara Marry Jane Watson, super espia Hora de liberar o elevador Olha a Sable e o Norman, ó Deu certo O Norman tá saindo E o elevador foi liberado Hora de subir A chance de sair daqui E dar alguma besteira, né A Ray Trace, cara A tecnologia de Ray Trace ainda é um bagulho Que não entra na minha cabeça É muito lindo, cara Olha essa merda aqui, mano Parece mod, parece que modificaram o jogo, cara Mas não, mano Isso aqui é o futuro, cara Todos os jogos vão ter isso Nossa, calma aí Esse cara não Esse cara vai ficar meio me vendo aqui Nada pra informar Botão inútil, idiota Os guardas do Norman foram embora Olha, se ele tá escondendo alguma coisa Eu vou encontrar Os fabulosos garotos Osborn Olha o Harry, ó Primeira vez que o Harry aparece no jogo Ele vai falar Estou falido e tudo que me resta é o Homem-Aranha O que é essa coisa? Caramba, isso parece muito com a Paz do Homem-Formiga Que porra é essa? Hum O diagrama de uma máscara de combate Parece que revela fraquezas estruturais Uau Essa máscara é incrível Tá mostrando uma porta escondida na parede? Aonde será que leva? Norman se despede de seu filho Deve ser quando o Harry foi pra Europa ano passado Por que o Norman fez tanto drama Por uma teclada secreta Atrás do retrato de família? O Norman deve gostar de filmes de espião Tenho que achar o código do teclado Onde vai ter o código do teclado, irmão? A planta do apartamento Tem um espaço vazio enorme Atrás da parede onde tem o retrato Quem não aproveita um espaço Num apartamento em Manhattan Não, a gente já sabe que tem um Um esconderijo MJ, a Sable reforçou muito a presença embaixo Acho que estão levando Norman Tô com medo que me vejam Acho que tive algo a ver com isso Fica longe Vou ficar bem por enquanto Olha só Caramba Que louco Uau É bom ser um Osborn Olha só essa vista Requisição de uma fechadura eletrônica Parece que o código é Último dia do Harry Deve ser quando o Harry foi pra Europa Pô, como que a gente vai saber O dia que o Harry foi pra Europa? Opa Meu Deus, cara Isso aqui é muito lindo Que desgraça é essa, véi? Sei que ele viajou no verão Mas era julho Ou agosto O Harry deixou um diário Será que ele marcou a data ali? Olha essa merda Parece aquelas thumbnail Parece que a mãe dele sempre cozinhava Aposto que o Norman nunca encostou no fogão Parece aquelas thumbnail de vídeo falso, tá ligado? Tipo, olha esses gráficos E aí é um vídeo com Jogando um jogo cheio de modificação Que aquilo não é o gráfico real do jogo É só um mod Eu tinha esquecido Os Osborn tem um brasão E um lema Pax em belo Paz na guerra Tenho que lembrar disso Caso um dia decida escrever um livro sobre tudo isso A cidade em estado de emergência E o Norman ainda consegue alguém pra lavar a roupa dele Que heróizão Oi pai Eu tô caminhando o Dr. Michaels pra última dose Antes da Da viagem Se você for me encontrar Pode pegar o meu diário no quarto Eu só queria registrar umas ideias Antes do dia Da grande viagem Enfim É Escuta Eu sei que eu não falo bastante Mas Obrigado pai Por fazer isso Te amo Uau Há quanto tempo não ouço a voz do Harry Ele parece tão Cansado Tomara que o diário continue aqui Vou ver no quarto dele Olha só tudo isso O Norman gosta de lembrar as visitas Que ele é importante Mas alguém tirou a foto O que será que tinha ali É Tem um preguinho aqui Dá pra ver que tá faltando uma Uma fotinha O quarto do Harry Mas tá trancado Onde o Norman guarda-chave? Feliz aniversário amor Desculpe o atraso Esse mês está corrido Sinto sua falta M Principalmente hoje Eu coloquei o Harry Ele foi embora Pro tratamento Nós vamos curá-lo Eu juro O desenvolvimento do GR-27 Foi lento demais pra te salvar Mas vai funcionar Mas vai funcionar com o Harry Estou mantendo o quarto dele Exatamente como está Pra quando ele voltar A chave está com você, Amy Eu sei que vai protegê-la Calma O Norman mandou o Harry Pra fazer um tratamento Achei que ele tinha ido Por conta própria O que você estava escondendo, Harry? Ok, as coisas começaram A ficar estranhas, hein? O diagnóstico terminal da Emily Eu sabia que a mãe do Harry Estava doente Mas não sabia que era genético Será que ele fez o exame? Então, a mãe dele morreu Ó Doutor Morgan Michaels O cara que criou O responsável pelo bafo do diabo É o doutor que deu esse Esse laudo aqui, sei lá Pô, cara 1997 Faz muito tempo A mãe dele morreu Com alguma doença Que pelo jeito Estava nele também E o Norman Jogou ele pra um tratamento Pra ver se Se conseguia algo Falou que a chave está com ela A mãe do Harry, Amy A gente tirava saco dele Por chamar de a mãe mais linda de Midtown Acho que tinha razão Opa Isso Deve ser a chave do quarto do Harry Como? Norman e Otto Uau Parece que eles eram tão próximos O que pode ter estragado uma amizade assim? Aí está o B.O. Nossa, olha aí o B.O. Puta que pariu O B.O. está aí O que? Isso não pode ser pro Harry, né? O diário do Harry A última data é 18 de julho Esse deve ser o código daquela sala Nossa senhora Quanta coisa Vamos lá Dia 18 de julho Indo para a Europa hoje Haha Não sei como vai ser Meu pai disse que não há risco algum Mas isso é ele O Dr. Michael O Dr. Michael Então, ok Talvez eu não aguente Se isso acontecer Eu aposto que você vai ler isso Pai Quem eu quero enganar Você já deve estar lendo de qualquer jeito Norman sempre deve saber Então se você estiver mesmo lendo isso Pai E esse não há risco algum Acabar sendo outra promessa De campanha do Osborn Faça um favor Mostre a próxima parte Para o Pete e a MJ Só para eles Por favor Obrigado pai Te amo Para Peter Parker e Mary Jane Watson Pessoal Sinto muito Muito mesmo Se estiverem lendo isso Caramba Que dureza Até em uma carta hipotética Para vocês Já é tão difícil Ser sincero Lá vai Eu estou doente Muito doente Os médicos acham Que é o mesmo problema Que minha mãe teve Neurodegeneração De início rápido Eu já sei há algum tempo Mas pensei que pudesse ir levando Eu não contei porque Bom Não contei porque não Estava Estava preocupado Com a reação de vocês E eu não conseguiria Ver vocês Passando pelo que passei Com a minha mãe Vê-la sofrer Saber que eu não podia ajudar Assisti-la morrendo Foi a pior Que a morte em si As coisas pioraram Muito recentemente Todas as vezes Que eu estava Me recuperando Da ressaca Ou super ocupado Não era ressaca Eu não estava ocupado Eu estava doente Esta viagem à Europa Bom É só fachada Eu vou fazer um tratamento Experimental e longo Meu pai está desenvolvendo Isso há muito tempo E jura que vai funcionar Ele detesta o apelido Que os técnicos deram Bafo do diabo Diz que faz uma coisa boa Parecer terrível Mas talvez um bafo do diabo Seja o que eu esteja precisando Um pouco de mal Para fazer muito bem Certo Meu pai está aqui Hora de ir Caramba Velho Caramba O bafo do diabo Então Foi algo Para salvar o Harry Tá ligado Agora 18 de julho Não sei exatamente Quando o jogo se passa Mas Cara E aí Funcionou O Harry está bem O Harry está aqui O Harry está na Europa Onde o Harry está Ele está bem Ele está morto É que nós Não podemos ir Sem um plano Nós Você fica aqui O antistoro está pronto E eu vou monitorar a produção Você vai ficar vulnerável demais Sem ir Pareço estar vulnerável Demais com você Eu vou sozinho Não tem discussão Equipe 2 de prontidão Vou tomar um ar Pete A cura do Norman Está pronta Ele está indo Para o laboratório Pode seguir ele Não sem ele perceber A Sable acordou Com o pé esquerdo Hoje O pessoal dela Está em alerta Máximo de vigilância Tá Então se prepara Estou quase descobrindo o lugar Central Nada Está em alerta Deiko Todla Há Diko Caramba, na minha cabeça eu tava escondido ali, mano O cara me viu no ponto cego, velho O cara me viu no ponto cego, que porra é essa? Inacreditável Não sem ele perceber A Sable acordou com o pé esquerdo hoje O pessoal dela tá em alerta máximo de vigilância Tá, então se prepara Tô quase descobrindo o lugar Eu devia ter passado, velho Vacilei Agora esse otário vai ficar aqui Vou jogar ele ali, ó Mano, tem literalmente uma repórter Tem uma repórter estourando um monte de agente De agente treinado Foda-se Fala apagando os caras Ai, foda-se Ai, ele quase me viu, mano Vai lá, irmão Vai você Ah não, se ele vir aqui é muito sacanagem Que susto, velho Ai, quase me viu Bora, 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 bora Foi Tá Dezoito de julho Bingo Ninguém viu, ninguém viu Foda-se Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu Ninguém viu uma fucking porta dentro da parede abrindo Vocês sabem que granada Quem que usa granada de mão Ainda mais na cor roxa, né Ainda mais ligado com Com a Oscorp e os Osborn, né Eu não preciso falar nada, né Eu acho que eu não preciso falar nada Pra ficar mais explícito É só se tivesse uma prancha verde aqui, ó Olha os dois ali, ó Aranhas O Norman tá fazendo engenharia reversa das habilidades do Peter Os rótulos nas gaiolas Bioeletrocinese Camuflagem óptica Que merda ele quer criar? Norman Osborn Diário de pesquisa do GR27 O projeto inteiro foi pro espaço O GR27 é uma cura Não uma doença Mas como explicar isso pra imprensa? Eles adotaram o apelido mórbido Criado pelos técnicos Bafo do Diabo E estão usando pra provocar histeria Nem fazem ideia do que o projeto é capaz Uma cura para o câncer Doenças genéticas Defeitos congênitos Apenas mais um pouco de pesquisa Pensei que poderíamos aperfeiçoá-lo Em vez disso Vou passar os próximos 18 meses Limpando a minha imagem Que perda de tempo O bafo do Diabo não é doença É uma tentativa de cura Nem dá pra acreditar O Norman tá parecendo um cientista maluco Isso aqui é muito Resident Evil, né cara? Aquelas partes que Todo jogo a gente vai ir em algum laboratório da Umbrella Muito Uau O Norman venceu o concurso de mapas chiques Parece o Upper West Side Mobilização de tropas da Sable Estão posicionadas em toda a cidade Hum... Isso mostra todas as propriedades da Oscorp Não sabia que eles tinham tanta coisa em Nova York Parece que o Norman tá monitorando o Dr. Michaels Cruz... Cruz creda Mas até que faz sentido Ele lidera o projeto do bafo do Diabo Aposto que dá pra achar o laboratório com isso Deve ser uma propriedade da Oscorp Com muita proteção da Sable Frequentada pelo Dr. Michaels O Norman tá monitorando o Dr. Michaels O histórico médico do Harry e da Emily O GR27 foi desenvolvido pro tratamento Bafo do Diabo é a cura que deu errado pra família do Norman O GR27 é o Srta.zaço comum O Carol R-27 foi desenvolvido para o tratamento. Bafo do diabo é a cura que deu errado para a família do Norman. Parece um mapa do Upper West Side. Não, é só uma patrulha da Sable. Prédio da Oscorp, mas nada de Michaels e Sable. Não é aqui. Nenhuma patrulha passa pelo doutor... Acho que não escolhi as categorias. O doutor Michaels foi a esse prédio da... Não, é só uma patrulha das... Prédio da Oscorp, mas nada de Michaels e Sable. Preciso achar um prédio da Oscorp com muita segurança e que o doutor Michaels visite. Prédios comerciais. Uau, quantos centros de arquivo... Bravo, bravo... E essa... Boa e velha... É melhor comparar as rotas, as patrulhas e prédios da Oscorp. Boa e velha, que pior. O laboratório do bafo do diabo deve... A Oscorp está pesquisando a área de defesa. Não, o Norman não é tão doido assim pra guardar o antissoro num shopping. Doutor Strom? Ele não é especialista em robótica? Nenhum movimento do doutor Vanader. O doutor Michaels lidera a equipe do... Um arquivo de documentos pode ser a fachada perfeita pro laboratório. GR-27. É o codinome do bafo do diabo. É isso! Décima e catedral. Será que... Sabia? Décima e catedral. O departamento de registros da Oscorp. Perfeito por um centro biotecnológico secreto. GR-27. Incidente Martin Lee. O que é isso? E estamos gravando. E eu... Vou estar logo ao lado. É só relaxar e deixar o remédio fazer efeito. O que é isso? Obrigada. Obrigada. O que é isso? Não, por favor. Não, por favor. Por favor. Eu pensei que fosse só uma consulta. O menino parecia pronto. Vamos entrar lá. Não, não vai. É tarde demais. Pode superar isso, meu povo. Não, não. Não, não. O que você fez? Ai, meu Deus. O Norman e o Otto. Eles começaram tudo isso. Eles criaram o Lee. Eu tenho que pegar isso. O que? Quem está aí? Ai, não. Vai, vai, vai. Droga. Temos uma invasão. Alerta máximo. Pete, descobri onde é o laboratório. E muito mais. Onde você está? Duas ruas de distância. É só falar que eu vou. Ótimo. Fica preparado para ir. Central, busca concluída. Repito, busca concluída. Vamos lá. Vamos lá. Vem! Chefe, pegamos ela. Pitch, tá aí? Virando na Lex agora. Você tá bem? Vou estar daqui a pouco. Esquina noroeste. Pitch, tá pronto? Peraí, peraí, espera. Já era. É por você. Você é louca. Você é demais. É tanta coisa pra absorver. Harry doente, Norman e Lee e o doutor Octavius. Eu sei. É tudo culpa minha. E essa música de novo, não. Você não tá mais sozinho, Pitch. Deixa que eu e o Mai os cuidamos do festa. Você acha o Norman. Encontre a cura. Obrigado. Parcero. Parcero. Eu tenho que pegar o antissuor e começar a conversar. Eu tenho que pegar o antissuor e começar a conversar. Estou indo descobrir. O laboratório é na décima com a catedral. Espera, recebi relatos de um helicóptero pousando nessa área. Ah não, deve ser o helicóptero do Norman. Eu até mandaria reforços, mas não tem ninguém. Tudo bem, deixa comigo. Isso vai acabar logo, eu prometo. Bora lá então, rapaziada. Puta merda, cara. Loucura, hein? Saber que o Octavius estava junto. Muito provavelmente a parceria entre eles acabou nessa brincadeira, né? Tipo, o Octavius percebeu que ele não queria esse bagulho, tá ligado? Colocar a vida de outras pessoas em risco e tudo mais. E porra, o Martin Lee é obra dos dois, mano. Isso é muito louco, velho. Agora a gente entende... Por que que ele quer acabar com o Norman? Mano, o Norman literalmente fez ele... O Norman literalmente fez ele matar o pai e a mãe, saca? E virar um monstro. Então assim, vamos ver. Cadê os trajes, os novos trajes aqui, ó? Liberamos esse aqui, ó. Iron Spider, que é basicamente esse aqui, ó. Na verdade, esse aqui é o do filme Guerra Infinita, não é? Se eu não me engano. Traje de velocidade, que eu acho muito bonito. E o traje Spider Armor MK4. Só que aí, como a gente não faz as coisas no mundo aberto, não tem muito o que a gente fazer aqui, né? A gente não tem as coisas, né? Os pontinhos. A gente tem bastante ficha de monumento, de mochila, de crime. Mas o resto a gente não tem. Então, infelizmente, a gente não vai ter tanta variedade nessa... Na nossa série. Eu vou... Eu vou lançar... Eu vou lançar um diferenciado. Eu vou lançar um Filter Foundation, cara. Um Filter Foundation. E vamos lá. Branquinho. Vamos mostrar que estamos a favor da paz. Vamos usar um Fast Travel, pelo amor de Deus. Qual que é o local mais perto daqui? Cadê? É isso aqui? Nossa, bugou tudo. Já vou aproveitar que bugou e vou mexer nas habilidades. Estamos com seis pontos disponíveis. É... Ok. Ok. Boa. Bora. 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 Tem esses poderzinhos aqui também, né? E agora... Partiu. Brinco. Eu tô assustado é com a viagem rápida do... Todas as unidades recebemos informações de um ataque a um posto de alimentos. Com a viagem rápida do... Do Spider-Man 2, cara. Logo, ele parece ser instantâneo, filho. Todas as unidades recebemos denúncias de um sequestro de ônibus. Preciso de agentes em Bloomingdale. Eu já acostumei com 30 FPS aqui, tá? Pra mim, tá tranquilinho. E se você tiver uma TV 4K, então aí sim que você vê a diferença bruta, viu? Foi. Táalyst 선물... Vai? Vamos abrirá-la. Vai? Vai. Vai, vai! Vai, vai! Vai! Tenho que dar um jeito nesses demônios antes de seguir o Lee para o laboratório. Hora de dar cabo dos atiradores. Hora de dar cabo. Tenho que passar pelos demônios, rápido. Antes que o Lee consiga o antissouro. Acho melhor atacar esses caras furtivamente. Vamos lá então, rapaziada. Dei uma atrasadinha. Mas... Mas eu já estou de volta. É... Bom... Tô cansado de... Os demônios demoraram a seita. O Lee tem pé de guerra. Cara, eu tô cansado. Ai... Meu Deus... O Lee eliminou os agentes que ficavam aqui. Eles não vão cuidar de nada. Você foi avisado. Super-herói. Boa. A ameaça da Sable era séria. Aposto que esses caras não vieram me ajudar. Chega de atormentar nossos agentes, Spider-Man. Isso acaba hoje. Vocês acham que eu peguei os seus homens? Tá de brincadeira. Tem que ser rápido e entrar. Não. Ele está mal. Tem que ser rápido. Eu queria que a Sable me desse uma folga A gente devia estar do mesmo lado Os demônios e a Sable já eram Vou atrás do Lee lá dentro Por que é tão pesada? Você atacou meus ônibus Destruiu meus equipamentos E custou milhões ao meu cliente Me dê um motivo pra não te matar agora Olha, eu não gosto de você Nem você de mim Mas o Lee tá com seu cliente nesse prédio agora Ele vai morrer se não fizermos nada Podemos nos enfrentar Ou enfrentar o Lee, os dois não dá A gente tá de boa? Me ajude a proteger o Norman Depois disso eu não garanto nada Então tá bom O Lee tá descontrolado Proteja o Osborn Eu falo com eles Eu falo com eles Eu falo com seus amigos Tá bom, Lee Chega de fugir Isso acaba hoje Mas que loucura O Martin Lee que eu conheço Tem que estar em algum lugar O homem que fez o festa Agora só tem um caminho Exato, cara O Martin Lee não é uma pessoa ruim Tá ligado? Ele não é uma pessoa ruim Mas olha a história do cara, irmão Vai embora, Spice Isso é entre eu e o Osborn Eu sei do acidente Eu sei o que aconteceu com os seus pais O acidente Você é tão frio quanto o Osborn Meus pais morreram por minha causa Pelo que o Osborn fez comigo Você é mais do que o seu passado Não deixe ele te controlar Eu fiz de tudo Pra deixar meus pais orgulhosos Honrar o legado deles Mas pra honrá-los mesmo A justiça deve ser feita Não vou te deixar fazer isso, Martin Combinou muito esse traje, né? Sem querer, combinou muito A dor do Lee A raiva Estão alimentando o poder Senhor A raiva E aí Tchau, tchau. Essa é a única amostra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não desiste, Martin. Você pode superar isso. Não. O Osborn deve sofrer. Sei que pode vencer o demônio, Martin. Vencer o demônio? Eu sou o demônio! Ah, um demônio grande. Você e o Osborn, vamos morrer juntos! Ah! 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 Já passa! Tudo isso vai acabar logo! Ah! O que é isso? Minha determinação é mais forte 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 Osborn, tem que pagar. Eu sei. Mas assim é errado, Martin. Inútil. Eu sei. Oto? Essa sua expressão... Você nem imagina como é satisfatória. Pronto para o ato final? Oto? Sumiu. Não se preocupe com ele agora. Ele precisa de um hospital. Não. Hospital não. Festa. Preciso falar com o médico-chefe. Não tem médico aqui. Quem cuida daqui? Eu, em geral. Tá bom. Já faz um tempo, mas eu vou me esforçar. Preciso de máscaras, luvas, qualquer coisa externa. Me agradeço. Obrigado. Me agradeça, ficando vivo. Meu Deus. Deus. Amém. Ai. Ali. Ele vai viver Mas deve descansar Aí Vai com calma Cadê a May? Disseram que pode ser a qualquer momento Aonde você vai? Eu tenho que achar o Otto Ele tá com um antissouro Eu não sei se consigo vencer Talvez não Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter O Peter ajudou a construir os braços Lembra? Se alguém pode achar uma fraqueza é ele Pega ele, Estigrão Tá bom Não Não, não é essa Acho que é essa Não Bom rapaziada Nossa, a voz dele ficou muito baixa do nada Rapaziada Cara Eu acho que essa vai ser a primeira vez que eu vou falar Espero que vocês tenham gostado Com certeza de que vocês gostaram Porque Mano, aconteceu tanta coisa nesses últimos 10 minutos Que Pô Até eu que já verei esse jogo diversas vezes Estou chocado Mas bom Espero que vocês tenham gostado Ok No próximo episódio Provavelmente vai ser o último Tá Tá falando aqui Que o progresso da campanha Tá em 30 Falta 34% Pra concluir Mas Cara A gente tá na reta final Mano Bom Eu não sei Eu não vou prometer nada Acho que Se não for no próximo episódio Vai ser no próximo mais 2 Ou mais Não, não No próximo mais 1 No próximo mais 2 Mas assim Eu acho que Até o episódio 9 10 A gente encerra Tá Cara Muita coisa acontecendo Esse final Não preciso nem falar O que esse final Significa Né Acho que Dá pra Deduzir Né Mas é isso Muita coisa acontecendo Puta merda Limpamos Nova York E agora Vamos atrás De De alguma coisa Que possa Counterar Os braços Do doutor Octavius Né Espero que vocês tenham gostado Até o próximo episódio Valeu Falou Eu fui